E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Junior Beckman E hoje a gente vai reagir ao novo videoclipe da Anitta Girl from Rio Não sei falar essa palavra aí, mas Agora tudo certo Bora lá Muito linda, muito bela Anitta Muito, muito garota Muito Essa criografia A liga de Britney Uh, ficou pra mim Tafada Meu Deus É Brasil, é Brasil Eita, o bundão Another brother Oh meu Deus Renato Ela é muito boa Eu adoro ela Yeah Vai We can go for real Vai mamãe, vai cota Tá gostando ou não? We can go for real Eu adorei Forever Eita putaria Anitta Ele barulha Fica, fica na cabeça Ela tá contando a história da vida dela, né? Do irmão, dos amores que ela deixa Porque ninguém aguenta ela Ah Uh, Anitta Toda arregaçada Jesus É Adorei Toda arregaçada Começa It's Brasil Toda dramática Isso não é Nas garotas Onde ela vem Não é Tudo modelo não Tudo diferente Tudo perfeito Tudo boa Vai malandra Canta Todo mundo Canta Anitta Perfeito Eu não tenho O que falar de errado Dessa porra Porque eu adorei tudo Adorei o sample Adorei as referências Adorei a letra Adorei o jeito que ela tá cantando Adorei o jeito que ela tá se expressando Sinto que ela tá mais confiante Mais forte Eu desejo Todo Do sucesso do mundo Pra essa mulher Eu não quero jamais Jogar nenhum tipo de hate Eu quero que tudo dê certo Eu quero que todo mundo Que esteja torcendo contra ela Que caia Que se lasque E que pague com a língua Eu acho que a gente tem que apoiar Porque é um momento único Pra música do Brasil E isso vai levar o nosso nome Pra muito longe Independente de ela tá fazendo Um estilo A B Não se tá cantando em português É Anitta E é do Brasil É isso aí pessoal Me conta aqui o que você achou E até a próxima aí Eu sei que sim É isso aí Eu sei que sim Obrigado.